VOLTÃO! Presa com você Com licença? Engraçado né, as duas tem a tocar o olho em cada um É, 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 é só piano Eu tô aqui pra te ajudar E é isso que você disse pra mim? Eu pensei que eu ia ficar com a Rivari Eu cresci desde a última vez que nos encontramos A Rivari é com outra pessoa Ah, é a menina científica, né? É, é a menina Oi Ah, você... Quer dizer que você ficou maior? Como? O que você fez? Silicone, né? Você está bebendo alguma coisa, certo? Ou... Fazendo massage ou yoga ou o que? Me diz o seu segredo Me diz o seu segredo Existe o Dr. Ray? O que você tá falando? Eu sabia, eu sabia que você ia... É... E você não ia falar Hum... Ulf! Tanto faz, eu tô bebendo leite e comendo alface todo dia Ok Bem em breve os meus vão ser maiores do que os seus Isso é algum jeito estranho de dizer que você está crescendo como uma shinobi? É Isso, tá certo! Como uma shinobi e como uma mulher É verdade Então você é uma oponente... É... Merecedora Venha, eu vou lutar com você Você realmente tem um bom jeito com as palavras Você realmente tem um bom jeito com as palavras Você realmente tem um bom jeito com as palavras E eu vou... É... Eu vou deixar você passar por... É... Por... 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 Sei lá Sei lá Que tipo Que tal isso? O perdedor tem que fazer qualquer coisa que o vencedor disser Iiiiih... Besteira É... 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 Ah... Entendi... Você está com medo que você vai perder Hum... Onde foi aquela toda confiança? Não pode levantar mais a confiança? Você não vê que eu sou uma criança... A confiança está nos seus peitos por acaso? Você não vê que eu sou uma criança de jardim de infância? Você não vê que eu sou uma criança de jardim de infância? Mas eu tenho muita confiança Com medo de você? Eu vou aceitar? Tá certo, você está pronta? Tô certo E se eu vencer, você tem que me dizer o segredo para peitos maiores Oi... Foi tudo, hein? Você não vê que eu sou uma criança de jardim de infância? Ela é complexada Porque eu não tenho peito É isso... Até outra lá também Ela tem É por isso, hein? Ela tem Ela tem Ela tem, só que é igual ao nosso Ela é como um crentinho Não, não é a maior Eu não ouvi isso não O Daniel deu uma engordada Você vai levar a metralhada da cara Metralha! Ela tem um chapéuzinho de jardim de infância Parece um chapéu de chuva Ainda mais que ela está com esse guardaçalzinho Aquelas roupas de chuva, sabe? Capas de chuva É... É... Se tivesse a mochilinha aí... Vai ser tudo... Onde vai ter uma mochilinha? É, não tem Não tem nada Desculpa Não tem nada Não tem nada Desculpa Eita A demônia também Essa aqui é azul Eia! É porque eu falei, ela é até com um chapeuzinho de jardim de infância. O que uma criancinha de jardim de infância é? É uma demônia. Botei roupa de demônia pra ela. Nunca ouvi nada tão sábio. Ainda pronto, eu escolhi a roupa dela como demônia. Demô. Perdão nos ovos. Não é que é uma velhinha que montou isso aí com todo carinho. Calma. Ah, seu maldito, esse jovem de hoje em dia fica quebrando tudo que vem no caminho. Nem sabe de quem fica quebrando. Tendo mesmo. Esse jovem de hoje em dia tem que levar a pomada na boca dessa vida. A pomada vai conseguir esse respeito também. Nossa, falando em velha, hein. A gente devia jogar o próximo Cê da Tau. É, eu já sei que tem. Eu já sei que tem uma velha lá. Eu não sei. Conhecendo o Cê da Tau. Ah, vamos jogar assim no dia. Só preciso comprar esse jogo aí. Peço favor, Daniel. Sei que cê é um tarado, então compra aí. Tá bom. A gente jogou numa maestrinha aí. Por que cê deu uns dinheiros aí? Ok. Os dinheiros roubados aí. Fala, agora cê fala. Agora cê fala. Porra. De programa. Ah, mas programa de que? De session? De session? Ah, eu não tô de session. Eu faço tipo de programa? De session tem todo tipo de programa. Até do Silvio Santos cê faz. Até do Dory. Verdade. Era você no vídeo, né? É. Nossa, me falaram que tem um teste online. Qual garota do vídeo você é? Que? É. Como assim? Do vídeo do Dory? É. Que bizarro. É, por tipo... Aqueles que... Por que são várias garotas? São. É uma 5 ou 6. Cê não quer ver? Não. É crime fazer isso. Não pode ver. É crime fazer isso. O que? Eu acho que eu não tenho vídeo. Quem falou que eu tenho vídeo? Eu tô falando pra ele procurar por aí, né? Aí chega o Joginho e tem como papel de parede o vídeo. Cê quiser ir procurar por aí, né? Cê quiser ir procurar por aí, né? E ela acertando aparelho. Joginho chegou. Ele quase colocou esse vídeo na TV da minha mãe. Ele falou, ué? A mãe do Daniel chegou assim, ué? Por que tá passando coisa de anime aqui na minha mãe? Aí o Joginho falou, ah, será que fui eu? Porque eu fiz um negócio conectando com a TV. Eu fiquei tipo, pô, será que foi você, Joginho? Tira, né, Joginho? Eu tava ouvindo os lols. O Joginho invadiu a TV da mãe do Daniel. Se xinguei aquilo que o Joginho botou na minha TV. Joginho fica hackeando a mãe do Daniel. Cês viram o último episódio? Eles colocaram esse negócio no final do encerramento, mal bizarro. Tão mal com medo assim. É louco. É, faz como se tivesse uma fita travando assim. Um negócio meio terror. É, eles colocaram... A Andy começou a dar umas brigadas. E aí... E aí uma cena importante da próxima saga. Ainda bem que cês avisaram porque ia cagar de medo. Agora eu vou ficar de coração. Ficar de coraçãozinho preparado. Sassaguinho! 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 Lanalanana! Eu nem lembrava dessa luna. Lanalana! Ó, eleição aí! Vam falar de política! Mentira! Ou não. Já basta o técnico do Abril falando de política. Por que que o demônio foi abrir a boca e perguntar pra quem que o Daniel vai votar? Aí eu... Até com a meia hora eu falo... Convencendo o Daniel a votar no Bolsonaro Eu tava tipo... Ah, não... Agora... Eu já não gosto quando as pessoas começam a falar de política no mundo Ai, droga... Nossa, ela realmente não tem... Ela nem é que nem a outra que quer as conclusões Só vai sair nem... Mas sabe quem gosta de peito pequeno fala? Ah, tem o Sharingan Que... Sem peito grande fica mais perto do coração E olha, cansa o coração Oh, que desculpa Brincadeira, eu não ligo se as pessoas não tem peitos Cada pessoa é cada pessoa, né, meu? Eu... Quem disse que uma menina pra ser boa tem que ter peito grande O que importa é seu conhecimento É, isso aí... Pra você 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 aí Se identificou? Se inscreve no canal, então Se inscreve no canal Somos um canal pra todo mundo Vamos tentar dar um switch aí se a gente ficar famoso Ah, não falei nada Falei que... O que importa é o coração Não, esse vídeo pode É O que importa é o coração, meu Menina Não se sinta mal que você tem peitos pequenos Quem disse que... Um peito de, sei lá, de... Um litro... É o... É o... É o... É o melhor O mundo disse? Eu sou contra o mundo Eu vou morar em Marte Eu sou contra o sistema Quem disse que... Isso é beleza Quem disse que é beleza É os... Os homens machistas Fala em Marte Eu pensei que você ia falar de... Falando em machista O que que é ele? 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 O que que você tá fazendo esse jogo? Eu falando aqui que as meninas de peito grande não é padrão no mundo O menino esfrega as peitos da menina na câmera Isso é... É mensagem subliminária O que que você ia falar de Marte? Aquilo dá... Eu vi um vídeo que dá pra... É, pornô também de Marte Também É... Era um ZT fazendo sexo Não dá? É, se chama UFO porno Pesquisei Sério que existiu? Não Deve existir na verdade Mas pesquisa UFO porno Deve existir Aí vem os vídeos de um ZT falando UFO PORNO Tem também o Despac... Eita, eita, eita É outro DAME TU COSITA Aí é... É bom também, tem um ZT DAME TU COSITA É o nome do negócio Como é isso que eu ia falar da... Coisa que eu vi num vídeo que... Que pra fazer uma base na lua Pra pessoas tentarem começar a morar na lua Não seria tão caro como eu parei Seria tipo questão de... 20 bilhões, assim, de dólares Que pra vocês não é nada É... Se você juntar, tipo, sei lá ONU Os países se juntarem E fazer uma vaquinha assim Não é nada, mano É só que não tem o interesse De fazer uma base na lua Todo mundo ia ficar tipo Pra que mano? Pra que? Estamos bem aqui, meu Não Você aí, você em casa Você já podia estar na lua agora Se não fosse porque... Você ia querer morar na lua Ou ia preferir morar na terra? Que? Você ia preferir morar na lua ou na terra? Eu ia preferir morar na terra Porque a gravidade é maior E aí por causa disso Eu fico mais forte É tipo o Goku O Goku treina em... Na verdade, na lua Você ia ser mais forte Não Porque ia ter menos coisa do ar Mas... Mas os meus músculos Iam atrofiar Ah, mas você ia fazer assim Ou levantar um carro Ah, isso é Eu venci Ninguém tava prestando atenção Na minha luta Você tava falando de parte Me? E aí tá seu ultimate Ultimate Eu te ajudava Eu não teve as luzinhas Igual a primeira É porque faltou Eu tava com gases E você me ajudou A despertar Obrigada Uou Você é realmente sincera Não é? Continue assim Talvez nós possamos ser amigas Oh Agora para seu pagamento Ixi Deixa eu abaixar Hã? Deixa eu picar aqui O perdedor tem que fazer tudo Que o vencedor Disse Não é mesmo? Mas duas concordamos com isso Então eu assumo que você vai manter sua palavra Sério? Nani? Nani? Eu comando você Eu comando você A ir e comprar Para arribar alguns Algum E ir para o senhor coelhinho Alguns Cookies Ah qual é? Você sabe tanto que demora para ir na cidade daqui Ela não podia ter pedido tanta coisa Ela vai pedir biscoito Um coelho Para menina que se mata em algum outro jogo aí Isso não é do meu interesse Vai agora Eles acabam rápido Agora Agora Vai mais Ou mais rápido É Vai mais rápido Do que as suas Do que as suas Suas pernas podem conseguir Você é má Eu Retiro tudo o que eu disse Sob Você antes Olha como eu sou má Não faço você comprar biscoitas Hum? Eu te adeio pra sempre Mentira onde você vai morrer Vai lá Vai odiar Você pode me odiar para sempre Mas você nunca vai ter peitas para sempre Pronto Ae Rank A Rank 41 ao contrário E no próximo episódio Pode ser Fica esses curtinhos aí vai 16 minutinhos É Caraca É você falou que tem que sair às 6 É Dessa criatura aí Bota o Tear Crew na frente Tá no próximo No próximo episódio Vamos ver A luta da menina que se mata em algum outro jogo aí É isso Contra Alguém Até a próxima gente Tchau tchau Se inscreva no canal Não deixe comentário Tchau